Ok Eu escrevo K Mas eu falo K Porque a letra K Tem o som de K Mas o som de K Não é sempre quem Posso te mostrar Quantos sons que ela tem Katia, Kelly, Kiko, Kobayashi, Kung Fu Agora é sua vez De falar tão bem Ok, ok, ok Mas que confusão Vou me atrapalhar Isso me faz rir K, 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 K K, 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 K K, 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 K K, 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 K Isso me faz rir Ok, ok, ok Sim E aí